Oi crianças, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando o nosso Ibeck e nós temos um mês de maio iniciando agora esse mês lindo que nós vamos aprender muitas lições muito especiais. Sabia que o tema deste mês é como servir a Deus? O que que você é você pode fazer para servir a Deus? Vamos descobrir? Vamos ter aulas muito gostosas que os nossos professores vão tirar aqui, ó, da nossa Bíblia. É, e eles vão ensinar a gente a descobrir quais são os nossos talentos. Vamos orar? Vamos pedir para Deus estar conosco durante todo o nosso culto. Querido Deus, Pai Eterno, meu Senhor e meu Deus, meu Provedor, eu peço que o Senhor derrame sobre cada criança e cada adulto bênçãos, maravilhas, curas, para que eles possam estar preparados para estudarem o como te servir. Peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor controle toda a nossa vida. Eu oro o Senhor Jesus em seu nome. Amém, amém, glória a Deus. Vamos ver o que nós temos no nosso culto de hoje? Prepare-se, hein? Vamos lá? Bom dia, criançada da Imec! Tudo bem com vocês? Chama o papai, chama a mamãe, os irmãos, vamos ficar todo mundo agora reunido na sala fazendo aquela bagunça e louvando o nome do nosso Deus, beleza? Beleza? Vamos lá? Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os jogadores da terra, serviram ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é é bom. E eterno é a sua vontade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os jogadores da terra, serviram ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom. E eterno é a sua vontade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória e aleluia, 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 glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Oi, crianças! Agora chegou a nossa hora da pergunta. Vamos anotar aí? A pergunta de hoje é... Quando foi que Samuel começou a servir a Deus? Letra A, quando criança. Letra B, quando adolescente. Letra C, quando adulto. Já, já eu volto para dizer a resposta. Letra C, quando adulto. 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 Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ai, me deu uma vontade agora. De o quê? Me deu uma vontade de tomar assim um cafezinho. Ai, eu não gosto muito de café Sério, eu gosto, não muito Mas eu gosto assim de tomar um cafezinho É muito gostoso Mas tudo bem O que é isso, Bia? Eu ouvi que vocês estavam com vontade de tomar um café E aí eu trouxe para você, para te servir Ah, que linda Foi muito bom você ter me servido Muito obrigada, viu? De nada Poxa Como é bom servir os outros Muito bom ser servido Sabe, Carol Eu fico pensando É bom demais ser servido Você imagina Como Deus se agrada Se nós pudermos Servir no reino de Deus Sabe, isso me lembrou Uma história É mesmo, uma história de quem? De Samuel 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 serviu ao Senhor? Sim Hum, então vamos ver Vamos ouvir um pouco dessa palavra? Na Bíblia Na Bíblia, no livro de 1ª Samuel Conta essa história Você quer saber mais sobre essa história, Tia Olivia? Sim, eu quero Bem, havia uma mulher chamada Ana E ela queria muito ter um filho E ela orava e pedia todos os dias para que Deus desse um filho a ela E ela conseguiu? Sim, depois de tanto pedir ao Senhor, o Senhor deu um filho a ela E ela entregou o seu filho para servir ao Senhor Como agradecimento Porque Deus realizou o sonho dela Ah, é verdade Eu estou me lembrando dessa história Na verdade, quando ela não conseguia ter o filho Ela fez uma promessa ao Senhor, sabia? É verdade? É, ela prometeu a Deus que se Deus desse um filho a ela Ela entregaria ele para servir ao Senhor E foi exatamente isso que ela fez Após o menino ter nascido Depois que ele mamou e estava já uma criança forte Ela foi e entregou Samuel para que o sacerdote Eli cuidasse e ensinasse ele Em todo o caminho de Deus Com toda a palavra Ensinava a servir e agradar a Deus Servir é uma coisa muito boa Mas, Tia Olivia, você sabe como servir ao Senhor? Sim Para nós servirmos a Deus Nós temos que estar com disposição Com vontade E tem muitas maneiras de servir a Deus, sabia? Como? Olha, sabe? Eu já vi uma vez Tinha um senhor que ele estava com a sua bengala Porque ele não enxergava E ele queria atravessar a rua E ele parou E uma pessoa foi Deu o braço para ele E atravessou a rua com ele Com todo o cuidado Para que não acontecesse nenhum acidente Isso é uma maneira de servir a Deus Porque ele agiu com amor Com bondade Isso é muito legal Mas, sabe? Tem uma coisa que é maravilhosa Poder servir a Deus na igreja Termos disposição Vontade O querer Isso é muito bom E sabe de qual maneira? Como? Olha, o moço que fica mexendo lá atrás Nas coisas do som Ele está servindo a Deus Com aquela habilidade que ele tem Para que nós que estamos lá E estamos indo para cultuar a Deus E agradecer, louvar Temos um bom som Uma boa luz Aquelas pessoas que estão ali cantando aquele louvor Com aquelas vozes Os meninos e as meninas que tocam Todos eles estão servindo a Deus Porque eles se dispuseram De ir nos outros dias Treinarem, cantarem Para dar o melhor Para dar um louvor ao nosso pai Isso é muito legal As professoras Que estão também na classe Ensinando Professores que também ensinam aos jovens Cada um As pessoas do dia da ceia Eles estão ali, ó Servindo todas as pessoas E tudo isso É para a honra e glória do nosso Senhor É muito bom servir a Deus Você não acha, Carol? Eu acho Isso mesmo Então Lembrem-se disso, meus amigos Tudo que nós viemos a fazer É para servir a Deus Então Sempre façam o seu melhor Tá bom? Servir a Deus É o melhor Música 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 Deus deu um dom a cada um E vocês devem usá-lo Para servir uns aos outros Primeiro a Pedro 4, 10 Música 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 Prestaram atenção na aula? Já descobriram? Quando foi que Samuel começou a servir a Deus? Música 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 Letra A foi? Criança A letra B foi? Adolescente E a letra C foi? Adulto E o que é que você respondeu? Música Isso! Letra A! Muito bem! Parabéns! Música Bom dia Crianças de Jesus! A paz do Senhor Jesus! Hoje nós estamos aqui em família para fazer uma atividade e uma proposta para vocês, um desafio sobre esse tema que nós estamos aprendendo hoje, servir. Eu gostaria de lembrá-los que quando a gente fala que vai servir alguém, nós não podemos decidir qual vai ser o serviço. Por exemplo, ah, eu vou escovar meu dente todos os dias. Isso é um serviço para mim mesma, né? E isso não vai trazer um ganho para alguém. Quando nós vamos servir, nós precisamos perguntar para as pessoas que nós vamos servir o que é que nós podemos fazer. Papai, o que é que eu posso fazer para você? Alice, Carol, o que é que eu posso fazer para vocês? Então, essa é a pergunta para nós fazermos a nossa atividade. Para a atividade de hoje, vamos precisar de papel, caneta, algumas bandejinhas assim, ó, como você tiver aí. E se você não tiver nenhuma bandeja, nem de isopor, nem de plástico, você pode pegar a tampa de um potinho. Também dá certo. Vamos lá, meninas? Nós vamos montar um calendário. Então, eu e o papai, nós vamos ajudar aqui, ó, a colocar os dias da semana, certo? Quais são os dias da semana, Alice? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso, e aí nós vamos entregar os folhinhos para vocês e vocês vão colar o dia da semana, assim, ó, em pézinho aqui no início da bandeja, tá bom? Pode começar. Crianças, aqui nós vemos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E também aqui atrás tem os cartõezinhos. Alice, o que você vai fazer de serviço para a mamãe? Vou escolher o feijão. E você vai fazer isso em qual dia da semana? Eu acho que eu vou fazer em segunda. Segunda, ótimo. Alice, o que você vai fazer para o papai? Eu vou arrumar as gavetas. Eu vou fazer em terça. E para a Carol? Ajudar a arrumar o quarto dela. Você vai fazer quarto. E para Deus? Para Deus, eu vou ler um versículo de noite e um para mim. Isso vai ser quinta. E um livre? Ah, ela poderia escolher, tinha o papai, a mamãe, a irmãzinha e ela pode, tinha um cartãozinho livre. O que você escolheu de livre, Alice? Mandar um e-back kids para alguém da minha sala. E ela vai ajudar, ela vai fazer um serviço para o e-back kids. Um serviço para Deus. Para Deus e para o e-back kids. Agora a Carol. Carol, como você vai ajudar a mamãe? Eu vou colocar e tirar a mesa. Isso, pode colocar no dia da semana. Isso, eu vou fazer... E para o papai? Para o papai, eu vou limpar a caixinha da minha gata. Isso, bom. E para a Alice? Para a Alice, eu vou colocar café na cama quando for aniversário dela. Isso, que é a semana que vem, né? É. E para Deus? Para Deus, eu vou mandar um versículo para a minha melhor amiga. E o livre? Eu vou contar uma história para a minha prima, para a Bia. Isso. E todas essas fichas, nós preenchemos aqui, em família. Se você não está com o papai e com a mamãe, você pode preencher com os adultos que estão cuidando de você. Pode ser um tio, um avô, uma pessoa, até que vai ajudar a limpar a sua casa. Cada um, né? Cada criança tem um adulto ou um professor. Você pode fazer o seu calendário fazendo essa pergunta para o adulto. Como eu posso te ajudar? E você monta esse calendário da próxima semana. Eu quero muito ver o calendário que vocês montaram, hein? Que vocês vão montar essa semana. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor. Tchau! E chegou a hora de terminar o nosso Ibeck Kids, não é? Ai, quanta lição gostosa. Você aprendeu como servir a Deus com seus talentos? Aprendeu a mexer aí na atividade? Prepara ela. Pede para a mamãe tirar foto e manda para a gente. Porque assim a gente compartilha, não é? Eu tenho uma ideia. É, você faz aí o filme, o vídeo de você cantando louvor para o Senhor. É, você vai cantar. E aí a mamãe manda para a gente aqui no Ibeck Kids. E a gente coloca lá também para as crianças verem vocês servindo a Deus, cantando louvores. E você já descobriu o que é que você pode fazer mais para servir ao Senhor? Usando o exemplo de Samuel, agora você pensa e começa a fazer alguma coisa para o Senhor, porque é muito bom servir, não é mesmo? Ai, que legal, né? E assim a gente está encerrando o nosso Ibeck Kids. Neste momento, a gente vai colocar nosso pensamento em Deus e vamos orar, agradecidos por tudo o que Ele nos ensinou no dia de hoje. Vamos orar? Ai, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu, por nos ensinar a servir. Porque sabemos que um dia o Senhor veio e serviu a todos nós. É, com muito amor. E nós queremos servir também. Ajuda-nos a descobrir dentro de nós o que a gente pode fazer para servir as pessoas. Usa as nossas vidas, Jesus. E eu te agradeço muito por tudo que eu aprendi hoje. E peço que o Senhor esteja comigo durante toda essa semana, me protegendo, cuidando de mim. Quando eu oro assim, é para que a criança também ore. Então, protege nossas crianças de todo o que nós confiamos totalmente no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! Muito lindo o nosso culto. A semana que vem tem mais. E, ó, presta atenção, hein? Presta atenção que a gente vai estar mandando aí nas redes sociais do nosso e-back. Lá na Sala Davi, na Sala Eliseu, na Sala Bersalho. Está todo mundo com material para você preparar para a gente fazer. É segredo, hein? É um presentinho para a mão, hein? Vamos fazer junto? Vamos? É! Glória a Deus! Um beijo! Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!